Para que o país se ativar, para evitar que as coisas não se parem do mundo, para que não se parem do mundo, para que não se parem do mundo, para que não se parem quase completamente. Nights Vessas, não se tornam Nights Vessas, que não se tornam uma distância, se tornam uma distância com muito grande e muito grande, se tornam uma visão de isso. Todas coisas, vamos atender para o Paraná. A gente está falando de Paraná. Quando o Paraná, você está falando de uma entrada de entrada na quantidade de pessoas, E o momento é um grupo de quatro gente. Um gente morreu, três gente romba. Aí eles estão buscando pães secos para preparar para a Santana de Cachode. Eles estão drentando a quantidade. Pô, chiquito, eles estão drentando a trope. Para quê? É um radar grande. Quando a Holanda decidiu por fim pôr-se. É um radar grande. E o programa que nós dizemos, é um radar grande. Mas é um radar grande. Então, o radar é o nosso mais sensível. Bem, a situação que nós estamos agora aqui, com a entrada de turco. Nós não paramos totalmente. O que é o motivo que o governo está fazendo turco aqui? Você agora está orgulhoso, que você está fazendo isso aqui para o bom mês? Nós estamos mostrando que nós estamos por. Não? A Holanda dizemos que nós estamos por. Para quê? É um radar? Quem sabe para quê? Para não? A Holanda está insistindo que como não tinha um radar na Caba, nós não temos um radar. Então, você tem uma desconfiança. Nós queremos que nós estamos por um radar para nós guia e botanã para passar a Ruba, para assim que nós vamos sair livre para a Holanda. Nós queremos que nós estamos malignos, não? Nós queremos que nós estamos por. Nós queremos que nós estamos guia armas, gente e droga para nós conseguirmos para a América. Pensei, nós queremos que nós não temos... Não, nós temos... Marina, sim. Então, pouco dia, nós vamos para a Marina mandar droga na cantidade. Não, mas... Orion, assim não tem quantidade de casos. Nós, Rigo Trump, está um gai íntegro. Íntegro total, a polícia. Até não gostar de que nós vamos para a polícia. Mas isso é muito íntegro, muito gente de direita. Então, nós vamos acusar a gente, não, 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 não. Assim, assim, pensei, desconfiança. Pensei, então, essa é governante aqui, aceita, não, 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 não. Pensei, não, 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 não. Mas o ministro da Justiça, Dic, 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 de Corsão, ele pensava para entender como ele não tem brinca tanto para fazer isso. É um added value. É um valor adicional para arrumar. Se botar em barra, não, 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 não. Se arrumar, não, 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 não. Não, 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 não. É um added value. Agora, eu não lembro de nada para o outro lado. Ou ia, essa. Não İsaça, aqui, poner aỉa da polícia. Pero nada, видеóloga não, Mỹ, que nós polí isolamos. E aí, é incrível. Como dado momento, não quer termina para o mesmo sistema de escuta. Tap-off. Telefona, escuta telefonanão de forma legal ou ilegal. Isso aí está passando aqui. Então, não quer termina para mim. Não, nós, polícia, nós, tinos. E aí, não, não sim, você quer ter um dado utilidade? lugar na quita um gênero medindo na minha persona e não não quero mandar uma milagra para nós de engobiano aves trabalhando de grupo e de pronta e hora vem um um ticket credibilidade porque era para sonar por um enapônia nossa bonita